Uma comédia espírita que traz ao público a reflexão acerca da vida e da morte Despertando-o para os valores espirituais Possibilitando a construção do aprendizado em cuidar de todos os aspectos E expressões de viver com qualidade e construindo tesouros eternos Pretende demonstrar que o amor é tudo Estarão nesse grande momento dança, música e teatro Expressões sublimes da arte Como modeladora da real excelência da beleza e da harmonia do universo Não percam! No Teatro Ateneu, às 20h, o espetáculo Dance Comigo Apoio Vange Produções A rede de postos Presidente é sinônimo de seriedade, credibilidade e melhor atendimento Aqui o combustível é testado e aprovado pelo rigoroso controle de qualidade da BR Distribuidora Que garante economia e mais vida útil para o motor do seu carro E os nossos profissionais são capacitados para realizarem serviços de troca de óleo grátis com qualidade Na Rede Presidente, o seu abastecimento gera inclusão e responsabilidade social Rede Presidente, atendimento VIP, você encontra aqui Glades, festas e eventos Dispõe de um serviço qualificado em decoração e buffet Se você vai promover qualquer que seja o evento, consulte-nos Casamento, 15 anos, buffet completo, jantares, churrascos, decoração, locação de material Festas infantis É com Glades, festas e eventos Uma boa escolha para o seu evento Rua Frei Paulo, 134, bairro São José Telefone 3222-6693 Glades, festas e eventos Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos Hoje eu tenho aqui, estou aureolado por duas senhoras Que elas vão falar a respeito do projeto Dance Comigo Eu tenho aqui à minha esquerda Está a Cristina Nunes Que é diretora artística do projeto Dance Comigo Que será apresentado no próximo dia 6 do 7, 6 de julho No Teatro Ateneu E ela está aqui conosco, vai conversar, vai falar Ela vai esmiuçar justamente o que será esse espetáculo Na condição de propiciar para você, telespectador A vontade de participar É uma obra, digamos assim, de cunho filantrópico, caritativo Se assim poderia dizer Vamos ouvir a Cristina Nunes Pois não Cristina Satisfação tê-la aqui conosco em nosso programa Entre Amigos É um prazer Mas nesse instante a gente está Levando ao público Essa comédia Porque é um estilo de comédia Que vai acontecer Lá no Teatro Ateneu Então esse espetáculo envolve Dois núcleos familiares Onde um núcleo Passa por situações conflituosas Sabe Ludwini E vai buscar ajuda no outro grupo familiar E daí no outro grupo É onde acontece toda a movimentação Que é onde a empregada Ordália Vai passar por uma experiência de quase morte E vai trazer notícias do outro mundo Olha que espetáculo Encontra pessoas que já se foi Que ela ainda está encarnada Mas ela vai passar por essa situação E vai trazer notícias para o advogado da família Um tal de Dr. Venar Ela vem trazendo notícias De um tal inventório E usa o capitão Então aí vocês tem que ir lá Para poder saber Mas dentro desse espetáculo Vai haver dança Teatro E música É interessante Eu deveria ter feito Uma apresentação mais abrangente Esse trabalho desenvolvido por elas De cunho caritativo Tem uma ligação direta naturalmente Com o grupo espírita Bom Samaritano Por isso que a peça Ela irá desenrolar Dentro dessa esteira Ou seja, dentro dessa forma Mostrando o espiritismo Ela terá esse cunho Totalmente da doutrina espírita E eu acho que para você Adepto simpatizante Você que talvez Que não seja praticante mais Que tem interesse Pelas coisas Da obra espírita Kardecista Divaldo Franco Chico Xavier Allan Kardec Tudo tem a ver Então esse trabalho realmente É digno do reconhecimento Daqueles que admiram Ou até para aqueles que não admiram Que devem conhecer Eu tenho ouvido Ao longo do tempo Sobre o trabalho desenvolvido Pelo instituto É instituto, né O grupo espírita Bom Samaritano E realmente Ele é digno Do nosso reconhecimento Eu acho que as pessoas Devem valorizar Aquilo que é mostrado E uma peça teatral Que eu também pensava Que era apenas um coral Se tratava apenas de um coral Mas é uma peça completa Onde vocês vão mostrar Diversos atos Diversas coisas Dentro de uma só peça Não é isso mesmo? Olha, são 50 participantes Todos voluntários Olha, temos crianças De 3 anos A 78 aninhos Então é De coração Eles vêm Participam Vão para os ensaios A gente está com ensaios Todos os domingos Então são todos voluntários E o objetivo maior É a solidariedade Mas tem alguém profissional Ou é apenas pessoas Que abraçaram a causa Pessoas amadoras Digamos assim E que gostam De participar Desse tipo De apresentação E que tem Acima de tudo Um sentimento caritativo Também Tem algum profissional Cristina? Olha Essa pergunta É muito oportuna São todos amadores Agora, profissional A gente tem Professoras de dança Que está junto conosco E o profissional Que está nos acompanhando Que é o Sérgio Robson Que ele é o iluminador E também Faz também Direção conosco Então Em relação A ser profissional Ter a carteirinha Atuar Não Mas são todos Amadores Mas que não deixa Agora de ser profissionais Porque a primeira Peça Que nós Apresentamos Que foi dia 27 de janeiro No teatro Tobias Barreto Teve uma boa participação Ela foi assim Todos Para ser sincera Fomos aplaudidos De pé Então Eu acho que Muitas pessoas Diziam assim Não Vocês trouxeram Pessoas profissionais Mas são profissionais No coração No coração São todos profissionais Então A gente está assim Bem Auxiliado A partir do momento Que você Pratica Qualquer Que seja o ato De forma espontânea Principalmente Numa causa Que eu diria Que muito justa Você abraçar Você abraçar Uma causa Apenas por ser Um abnegado Eu acho que você É uma pessoa Que deve ser vista Deve ser reconhecida E deve receber o aplauso Porque é um trabalho bonito É um trabalho Como disse Digno De aplausos E do reconhecimento De todo o povo Sergipano Nós temos aqui Também A Semiramis Freire Que é a gestora Do projeto Ela vai falar De uma forma Mais abrangente Porque a Explanação Da Cristina Nunes Se prendeu mais A parte Do espetáculo Já a Semiramis Freire Ela por ser Gestora do projeto Como um todo Ela vai fazer Uma Explanação Mais abrangente Pois não Semiramis? Então O La Irmã Clarice É um projeto Que abriga a criança De 0 a 3 anos Foi fundado em 2004 Em uma ação Que aconteceu No Samaritano Então A partir daí Nós estruturamos Uma instituição Filantrópica Que hoje Trabalha Voltada A sustentabilidade E daí Promoveu Esse projeto Dance Comigo Com a parceria Fiel Do Samaritano Que nós somos Filhos E com todos Aqueles Que lá já Desenvolviam Esquetes De teatro Música Dança Então juntamos E durante seis meses Apresentamos Já em janeiro Como Cristina falou O espetáculo Que possível E que graças a Deus Abriu uma grande expectativa E além da perspectiva De todos nós E nós voltamos A apresentar agora Em 6 de julho E contamos com vocês Porque a renda desse Que não tivemos lucro Porque eles foi O investimento Foi de 33 mil E nós tivemos Em ingresso 6 mil Então não tivemos lucro Agora Houve uma discrepância Muito grande E quem foi que bancou Já que é uma coisa De cunho filantrópico Para a construção Do lar Irmã Clarice Que foi criado Dentro do Instituto Bom Samaritano Quem foi que bancou Semira Empresários 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 Eca Engenharia O governo do estado Jesus E agora Para eu ser fiel Deixe-me dizer Abrotar Abrotar A União A União Engenharia Gráfica 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 Jotandade Informax Máximo Exatamente Então todos esses Contribuíram Para que nós pudéssemos Estruturar O imperador Dos tecidos Nos doando o tecido Para que nós pudéssemos Fazer a parte Da vestimenta Então Tudo isso Somado Teve um valor De 33 mil reais Ah, então foi Partilhado Com todos esses Que vocês citaram Mas Qual é A comunidade Que abriga A sede Do Bom Samaritano Na Augusto Franco Rua B 126 No conjunto Augusto Franco Até hoje Em casa alugada Que nós estamos Exatamente A irmã Clarice Trabalhando Para que possamos Constituir a nossa sede Uma vez que ele Já existe Desde 2004 E cada vez mais Se reconhece É preciso implantar Agora o que lhe falta Em termos materiais Que é uma sede Tá, e é um trabalho Que você É Empreendedor Você que é Empresário Você que é Comerciante Enfim Como os prospectos Já estão prontos Mas se algum Desse citado Quiser partilhar Quiser participar Quiser colaborar Eu acho que vocês Deveriam deixar o contato Para que eles façam Entrem em contato Direto com vocês Podendo assim Dar sua parcela De colaboração Sem dúvida 9970 2545 É o telefone Ou na própria instituição Rua B 126 Augusto Franco Tá, e você Que é Comerciante Empresário Eu acho Que você Deveria Parar um pouquinho Analisar É um trabalho Realmente Que merece A nossa atenção Se você Destina X De seu orçamento Anualmente Para Publicidade Para Aparecer Junto A sociedade Por que não Destinar Também Uma pequena Uma partículazinha De seu orçamento Para um projeto Desde Como disse Ainda pouco Desde há muito Que eu ouço Falar sobre O bom samaritano Eu não sou Espírita Praticante Mas Admiro De uma forma Pessoal Estou lhe dizendo Aqui Eu gosto Admiro E admito E sempre Procurei De uma forma Direta Ou indiretamente Dar também A minha parcela De atenção Ao que é Desenvolvido Junto ao Bom samaritano E agora Melhor ainda A oportunidade É chegada E você deve Também dar Sua parcela De atenção Colaborando Para a construção De sua sede Da sede Do lar Irmã Clarice Né Cristina Você gostaria De acrescentar Mais alguma coisa Todos os preparativos Já foram Concluídos Tem alguma coisa Ainda que falte Slides Bom Vamos ouvir Aqui a Cristina Agora Então Você estava falando Sobre os empresários Que ainda Queiram colaborar Com esse projeto A gente coloca Assim No telão Num dia Do espetáculo A gente coloca Todos os empresários Que colaboraram As marcas No caso As marcas As logomarcas De todos os empresários Fica De 8 horas Até 8h15 Que é o horário Que começa o espetáculo Em evidência No telão Então ainda É oportunidade Sim De você colaborar E ainda Vou passar A conta Do lar Irmã Clarice Quem não quiser Mandar marca Mas dizer assim Não, eu quero Colaborar Com essa Instituição Olha A agência 035 O banco É o Banese A conta 102 243 Tracinho 2 Tipo 03 Então você Que também Quer colaborar Você quer ajudar Talvez você Diz assim Talvez eu não possa Ir para o espetáculo Nesse dia Mas eu posso Colaborar Eu posso Fazer um depósito De qualquer Qualquer dinheiro A gente Está aberta Seria bom Que você repetisse Inclusive Nós vamos colocar Aqui Vocês estão vendo Os nossos telespectadores Estão acompanhando Aí No seu monitor Repita Mais uma vez Banese Banco Banese A agência 035 Conta 102 243 Tracinho 2 Tipo 03 Então Colaborem E façam Uma boa ação Indo lá Nos assistir Olhem Vocês vão É estilo comédia Todo mundo Vai gostar Compareçam Venham Participem Os ingressos À venda Com quem E onde Cristina Então Os ingressos Estão à venda Lá mesmo No Lá Irmã Clarice Na rua B126 No Grupo Espírita Samaritano Eu estou vendo Você falar assim Grupo Espírita Bom Samaritano Bom somos todos Nós que frequentamos Mas é Grupo Espírita Samaritano Na rua E3 220 No teatro 15 dias A gente já Por esses dias A gente já está colocando Lá no Teatro Ateneu Na banca de revista Da Federação Espírita Que fica em frente Ao antigo Hotel Palace Aquela banquinha Que fica ali Na Praça General Valadão Na própria Federação Espírita De Sergipe Então E Até conosco também Se vocês quiserem assim O telefone também Pode ligar Quer dizer que você Diz que Eu fui até benevolente Coloquei o bom na frente Bom Samaritano Mas eu acho que Não foi uma coisa Involuntária não Eu quando ouvi falar Pela primeira vez Sobre o Samaritano Eu acho que eu associei Aquelas pessoas Que frequentam Que são pessoas boas São pessoas do bem Por isso que eu associei E vou continuar dizendo Que é o bom Samaritano Não é verdade Samira? Sem dúvida Somos todos nós Deus nos abençoe Tá certo Então agora Só resta você Claro Se você quiser Colaborar Você vai Contactar Através do telefone Vamos repetir Mais uma vez o telefone Olha Eu vou dar o meu contato Porque também A gente está à disposição É 79 88 17 20 78 Ou 3243 37 81 Aí E se você quiser Realmente assistir Ao espetáculo Não perca essa oportunidade Não Vocês vão ver de perto Vão rir Realmente Pelo que elas me falaram Aqui em off Sobre a comédia Realmente É algo assim Que vai despertar A alegria O contentamento A satisfação Em todos os presentes Daqui a pouquinho Voltamos Com mais Programa